Nossa, essa Kim também, né? Que mercenária capitalista, hein? Eu sou rica! É dona de uma banquinha ali, socialenta, e tá se achando a empresária bilionária, né? Dona Kim safada. Oi! Eu sou a Bruberry, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora jogar o segundo episódio do desafio Lixo ao Luxo Hardcore? A Juliana tá aqui dormindo no banco da praça e passou um dia e eu colhi algumas coisinhas. Foi o que eu consegui porque ela acabou dormindo pouco, né? Eu já tinha gravado, na verdade, o dia anterior, só que eu não estava gravando. E aí eu perdi o dia, né? Mas eu falei também uma coisa importante, que algumas pessoas querem que eu coloque o inverno de novo, outras não se importaram, outras tanto faz, que no caso é a mesma coisa que não se importar, e outras acham que preferem o verão. Então eu não sei, tô pensando em fazer uma votação? Não sei, gente, pra ver se a gente deixa. Só que assim, vai ser pescaria, né? A única coisa que a gente vai fazer vai ser pescaria. E uma coisa que me preocupa é que eu acho que pode ser um pouco repetitivo se a gente procurar ficar fazendo as missãozinhas deles, porque muita gente já explorou o Vida Campestre, né? Então eu queria fazer uma gameplay lixo ao luxo bem raiz mesmo. Mas eu vou acordar ela aqui porque já são 8 da manhã e ela está com sono, com frio. Eita, então coloca aí sua roupinha de frio. Vamos colocar, né? Ela também já tá menstruada, mas ela não tem absorvente, ela precisa comprar. Eu vou esperar a lojinha da Kim pra gente tentar vender. E a gente pescou uma rã, carne de rã super comum, né? Então eu espero que ela compre. E também pesquei um peixinho. E esse negócio aqui, mapa de tesouro e uma pedra. Não sei se ela compra essas coisas, porque eu não... Vou falar bem a verdade, eu não explorei muito essa expansão. Aliás, se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de deixar o like, deixar aquele comentário e também se inscrever no canal, né? Se você ainda não é inscrito. Bom, vamos cuidar dela aqui, que eu fiquei falando muito. Ela precisa comer. Mas antes, eu quero comprar uma comida. Ó, a Kim já tá aqui. Vamos vender? Vender itens. Bora lá. Dá pra gente comprar já alguma coisa e plantar, né? Aí ela só compra o peixe. Poxa... Dinheiro disponível? Como assim 33 mil? Ela só tinha 7. Agora 33 mais 7 dá 40. Eu não sei porquê ela ficou com 3 mil simoleons. Ah, que estranho. Será que voltou no tempo? Não sei. Mas eu quero comprar, eu quero pechinchar. Porque eu quero comprar... Você enlouqueceu com esses preços, eu já estou no prejuízo. Parece ser mentirosa, Kim. Mas eu quero comprar pra plantar. Eu sei que parece loucura, gente, mas nós precisamos. Eu tô com 40 simoleons. Vou plantar isso daqui. Temos 30 simoleons ainda. Eu vou comprar um absorvente. Porque a gente precisa, né? Opa, que eu fui no errado. Mas por que não aparece aqui pra comprar? Não aparece aqui pra comprar, poxa... Na loja Wicked, né? Eu vou ser chata. E eu ia pedir aqui as batatas que são grátis. Cadê? Aqui, ó. Pegar chips de batata. Eu ia comprar, mas 30 simoleons é muito pouco. A gente tá lutando aqui, sabe? Então, não vou... Não vou... Não, não vou... Vou pedir ali de graça, ó. Me dá os restos. Batata vencida, não faz mal. Mofada, entendeu? Faz mal me dar qualquer coisa. Porque eu não tô em situação nenhuma de ficar exigindo muita coisa. Eu vou aproveitar que a gente tá aqui e tomar um banho no lago, né? Que vocês falaram que o bom da Avelândia aqui dá pra tomar banho em vários lagos. Por que eu não posso nadar aqui? Está desconfortável. Poxa, Júlia. E eu não consigo comprar os malditos absorventes. Não sei porquê. Será que a pessoa tem que estar no lote dela? Acho que é isso, né? Tá, eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou aqui me lavar bastante, já que ela tá muito desconfortável, né? Tem que fazer isso aqui. Seria melhor nesse laguinho. Mas é o que temos pra outros. Porque ela tá muito... Tá, agora ela tá envergonhada. Então, talvez dê pra nadar aqui. Vem, vem, vem. Ó, ela tá envergonhada. Pechinchadora impiedosa. De falhar ao pechinchar. Às vezes o preço de tentar diminuir o preço é o fracasso. E a vergonha. Muita vergonha. Não sei se vocês viram, mas abaixou um pouco a relação com a Kim, né? Nossa, essa Kim também, né? Viu a menina assim, toda podre. E nem pra dar um desconto pra gente. Que mercenária capitalista, hein? É dona de uma banquinha ali. Sassolenta. E tá se achando a empresária bilionária, né? Dona Kim safada. Nem pra ajudar os mais necessitados. Hoje tá meio friozinho, aparentemente, né? Tá agradável. O clima, mas tá nublado. Então o jogo fica um pouquinho mais escuro. A higiene aumentou um pouco, mas ela saiu pra conversar com a pessoa. Só que eu vou... Eu preciso nadar, na verdade. Pra melhorar essa higiene, eu quero virar um pouquinho mais amiga da Kim. Porque eu acho que se a gente virar um pouquinho mais amiga, a gente pode conseguir pechinchar. Inclusive, pessoal, eu não... Como eu falei, eu não explorei muito essa expansão. Então todas as dicas de vocês são valiosas. Eu tô lendo, tá? Eu não respondi todo mundo, porque tem bastante comentário. Então eu ainda não respondi todo mundo. Mas eu li. Só que eu li quando eu postei. Que foi terça-feira passada? Terça passada não, né? Terça... Nessa semana. E aí, meus amigos? Eu esqueci tudo. Só que eu tenho que... Eu vou responder todo mundo, eu vou dar coraçãozinho. Então não se preocupem. Eu vi que alguém deu muitas dicas muito legais sobre horários e tal. Onde encontrar coisa legal. Então vocês estão me ajudando super muito mesmo. E então bora lá tentar fazer amizade com a Kim. Ai, Kim, socorro, menina. Olha só a situação que eu tô. Não lembro o meu nome. Quer dizer, meu nome é Júlia. Mas eu tinha o nome antes, não é mesmo? Porém eu não sei, né? É minha história, menina. Dá pra fazer um filme. Eu ia falar um livro, um filme, uma série. Que o negócio aqui é coisa de Hollywood, sabe? Um drama assim, ó. Que vai fazer todo mundo chorar. E a Kim assim, tipo... Nossa, menina. Pois é, então... Legal, né? Mas eu não vou te dar desconto, tá, garota? Eu não vou te dar desconto. Quero trocar essa roupa dela. Porque eu não quero que ela fique andando meio que... Como se fosse o biquíni dela, né? Porque isso é meio que como se fosse o biquíni. Então eu vou colocar essa roupa casual nela. Porque assim. Porque assim, ó. Ela tá de chinelinho. Dá pra fingir que a Sarah deu esse chinelinho pra ela. E ó, ela tá ali, ó. Vendendo as coisinhas. Mulher, converse comigo. Nossa, difícil, né? Olha só. A gente conversou tanto e só um pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó. Conversa profunda. Tem o... Ela ficou entediada com as conversas da... Da Júlia. Uxi. Chata, né? Chatinha. Você parece amigável. Olha, se quiser ajudar... Algumas pessoas ilustres que moram na região costumam precisar sempre de uma mãozinha. Basta ir até elas e oferecer ajuda. Então, peraí. Oferecer pra você. Aqui, ó. Oferecer ajuda. Vamos oferecer ajuda. Então, quem é a senhora? Não quer você me oferecer ajuda? Um pedido simples. Já teve aqueles dias em que você tem coisa demais pra fazer, mas parece não haver tempo? Preciso de alguns ingredientes para minha próxima refeição, mas não sei quando terei tempo para ir atrás disso. Será que você poderia me ajudar? Uma seleção de ingredientes fertilizantes se tiver sorte e uma refeição fresquinha. Deixa eu ver outra. Uma seleção de ovos, leite, farinha. Ih, nada que a gente consegue ajudar ainda, gente. Petisco para animais, uma peça de... Eu acho que a gente tem que plantar primeiro. Eu vou pra casa pra comprar esses absorventes e plantar o que a gente comprou da Kim, que foi a berinjela e a abóbora. E ela ficou entediada, hein? Elas não se deram muito bem. Eu tentei, né, desenvolver uma amizade ali. Juro pra vocês, mas não se deram muito bem. A dona da banca é chatinha. E olha que eu nem falei com a Agnes rocabaixa ainda, né, gente? Que eu tô com medo de apanhar daquela véia. Bom, eu vou lá pra loja do Wicked comprar uns absorventes. Nossa, é 30 simolhos, pessoal. Nossa, que caro esses absorventes. Deixa eu plantar aqui. Cadê? Aqui, ó. Vamos plantar aqui. Nossa, toda a nossa grana... O que eu tô colocando no inventário? Eu não consigo plantar... Eu só consigo comer? É isso mesmo? Produção? Não, eu não comprei por... Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu comprei pra nada. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. O que você quer, Rita? Estou te levando para informar que sua avó... Não, não valeu porque daí você não ganha dinheiro. Ai, ai, tá. Por aqui tem banheiro. Ela tá com vontade de ir no banheiro. Por aqui tem, né? Só deixa eu achar. O xixi nas calças vem, viu? Porque eu não lembro onde que tem. Eu vou tentar plantar essas coisas aqui. Será que eu consigo? Ai, que tristeza. Ó, plantar. Arrasta esse mundo... Esse item no mundo para plantar. Eu fiz isso. Então me expliquem. Ó, colocar no inventário. Soco. Ai, que tristeza. Ai, será que eu tenho que ter aquele trem que tem aqui? Só que eu quero plantar aqui. Será que eu posso? Sabe aquele negócio... Aqui, ó. Esse trem aqui, ó. Será que eu consigo plantar aqui? Comprar sementes? Eu não tenho dinheiro para nada. Eu não tenho. Eu vou ter que vender o que eu comprei daqui. É isso mesmo, produção. Porque eu não tenho dinheiro. E eu preciso. Eu vou dar uma pescadinha. E pior que a gente não pode nem comer isso daqui. Isso que me dá ódio. Pelo amor de Deus, que azar. E eu não achei o banheiro. Tem um para cá, mas eu não estou sabendo achar. Será que é isso? Poxa, menina. Depois eu vou aprender ali sobre habitantes da vila. Só que ela está tão desconfortável. Faça esse xixi logo nas calças, garota. Tá, ela está indo aonde? Voltar para o lote. Mas por que você está fazendo isso? Ah, bem-vindos. Ai, a gente vai ganhar um bolinho. Opa, corra mesmo que a gente vai ganhar um bolo. A apresentação engraçada. Agradecer por vir. Apresentação. Vou cumprimentar. Gente, eu estou... Desculpa. Eu vou me beijar aqui na frente de vocês. Desculpa, menina. Nossa, coitada, gente. O vexame. E aqui? Está normal. Gente, eu acho que ela não vai gostar. Mas é o que temos para comer. Porque vai nos salvar. Você parece amigável. Olha, se quiser ajudar, algumas pessoas ilustres que moram na região costumam precisar de ajuda. Isso a gente já sabe, tá, gata? A gente até chegou a tentar, mas tem coisas muito difíceis. A gente não tem dinheiro para comprar. Tá, muito obrigada, pessoal. Vocês são muito queridos. Deixa o bolinho, né, gata? Deixa o bolinho. Sumiu? Será que está no meu inventário? Não, você não levou o bolo, né? Deixa aqui, volta aqui. E ela se mijou na frente de todo mundo. Que vergonha. Deus do céu, eu preciso de um banheiro só. Eu sei que tem aqui, só que eu não estou sabendo onde. Eu estou com muito ódio dessa mulher que trouxe o bolo. Ela não deixou aqui. Poxa, mulher. Você é uma megera. Nossa, uma grande megera. Infelizmente, está anoitecendo. Vou voltar lá para o centrinho para ela se sentir mais segura também. Porque imagina você, né, num lugar onde, tipo, não tem ninguém. Na verdade, até no centrinho, mas pelo menos se acontecer algo. Já tem mais pessoas por perto. Tem a Sarah trabalhando aqui no bar. Tem uma pessoa morando na frente aqui. É meio que, tipo, tem muito mato em volta, né? Então, ela até se sente mais segura indo para o centrinho. Além disso, ela quer devolver lá para Kim as comidas que eu comprei. E que não deu para plantar. E é isso, né? Vivendo e aprendendo. Eu acho que não deu para plantar porque precisa daquele quadrado lá de terra. Porque aqui eu posso comprar sementes, né? Deixa eu só colocar aqui para usar o absorvente. Eita, que a moça entrou dentro do banheiro. Mas você é idiota, né? Eu queria muito comprar sementes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou devolver. É porque... Tudo bem, né? Ai, que bom que ela ainda está aqui. São sete. Será que é o pechincho? Ah, não. Não me di, não. Moça, me ajuda. Você não quer comprar nada? Não quer comprar nada? Tem aquele cara que compra, né? Para ele é entregador de mantimentos. Ter um momento sincero em Avelândia. Homem de Deus. Eu estou, assim, perdidinha da Silva. Oferecer uma ajuda. O que você quer aí? Nossa. Ela está falando de oba-oba. Por que comprar cogumelos e frutinhas nos mercados quando você pode colhê-los de graça no bosque dos espinheiros em Velha Nova Avelândia? Eita. Tá bom. Espinheiros em Velha Nova Avelândia. Ele precisa de refeição local, frutas, uma peça de aprimoramento e uma chance de receber um padrão ponto cruz. Cartão postal, onde a gente vai encontrar isso? Petisco de animal, peça de aprimoramento de estábulo e cupom de entrega de mantimentos grátis. Tá, a gente tem que aprender a encontrar essas coisas. Ela está conversando aqui com ele. Ele está blá, 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 blá. Isso é meio chato, né? Está meio chatozinho, né? Ela precisa comer. Ai, eu precisava muito que alguém comprasse essas coisas dela, só que eu cheguei um pouco tarde. Que daí eu quero comprar sementes e já planto por aqui mesmo. Estou nem aí. Quero procurar aqui no parque se não tem alguma coisa já plantada. Pelo amor de Deus, nada. Aqui tem um banheiro. Eba, eba, eba. Poderia ter comprado por aqui, né? Os absorventes. Nossa, eu achei um absurdo os absorventes, pessoal. Muito caro. E fica muito escuro pra... Não sei pra assistir, mas aqui pra mim, como eu estou com a luz na minha cara, fica muito escuro mesmo. Ai, estou olhando se não tem alguma coisa pra cá, mas nada. Ai, nunca foi tão difícil ser pobre. A higiene está baixa também, então vou nadar sim. Vou nadar de madrugada. Vou nadar por aí. E seja o que Deus quiser. Quero achar o laguinho lá que eu achei. Que eu não estava achando outro dia. Pra pescar. Olha, ligou as luzes. Onde que tem pra pescar aqui? Eu ainda não... Aqui tem pra pescar. Aqui. Nossa, eu vou ficar pescando uma boa parte do tempo. Ai, não. Acho que é melhor comer antes, né? Ai, pior que eu não posso nem comer o que eu tenho aqui. Vou lá passar vergonha com a Sarah de novo. Sarah, me dá uns chips aí vencidos. Sei lá. Né? Qualquer coisa. Me dá uma coisa aí vencida. Pode ser qualquer coisa. Porque eu tô com fome. A higiene dela nem tá aumentando. Poxa, amiga. Vai lá comer. Acho que é mais importante do que ficar limpa, né? Eu acho. Ela é novamente humilhada aqui no bar da Sarah comendo uns chips. Ó, tem uma alienígena aqui. Não sei se é alienígena, né? Porque eles usam disfarce. Ai, falando de alienígena, me dá muita vontade de fazer o desafio um ano suficiente de novo. Sim, de novo. Ai, gente. Ela é muito linda, né? Só queria mais sujeira na cara dela. Infelizmente, eu não achei mesmo. Tá, agora ela tá amensuada de novo. Amiga, mas você não tá usando esse trem direito? Mulher do céu. Mulher do céu. Eita, o que que entrou aqui? O que que é isso? Ah, já sei. É um negócio do caso, gente. Que eu uso pra... O fundo do caso de cada cor que eu quero. Pra eu tirar o fundo mais fácil, sabe? E deve ter vindo. Que droga. Deve ter ficado nele. Será que eu não consigo deletar a existência desse ser? Pera aí que eu tô fazendo caca aqui, ó. Destruir o objeto de bug. Pronto. Destruí. Você não merece viver. Por que que ela não tá usando o absorvente encharcado de sangue? Será que ela tem que tomar banho? Às vezes é isso, né? Não, mas ela nem... Ah, é porque ela não desembrulhou. Eu esqueço disso. Mas já tá ali um negócio, mulher de Deus. Agora ela vai, hein? Agora ela vai sair isso daqui. Porque eu desembrulhei. Aí, 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 aí. O que que eu falei que eu ia fazer? Cara, eu vou tentar. Sério, eu vou tentar pescar mais um pouquinho. Quer dizer, hoje eu pesquei quase nada. Deixa eu tentar achar o lago. Cara, como vocês enxergam umas coisas? Vocês viram, tipo... Vocês falaram que viram eu passando pelo lago 30 vezes aqui. E eu juro que eu não vi nada. Meu Deus do céu. Vocês são muito bons. Na verdade, acho que é o que tem problema de visão, né? Eu quero que ela vá lá pescar pra gente vender. Mesmo que ela morra de sono, eu quero... Nossa, mas tá muito ruim aqui o negócio. Vai, garoto. Pelo menos uns dois peixes. Pelo menos uns dois... Por quê? Pescar junto com, pelo menos, vai dar. Eu vou se chamar a Fátima. Fátima, vem pra cá. Ela tá voltando pra casa. Não, 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 não. Não volta lá. Fica aqui, fica aqui. Dorme aqui, então. Ai, vamos dormir, gente. Vamos dormir um. Tirar várias sonex. Aí, quando a Kim chegar, eu volto aqui com vocês. A gente pode tentar também conhecer a Agnes Rugabaixa, né? Que a gente ainda não conversou com ela. Pessoal, tem mais uma pessoa aqui com esse negócio. Ah, não, é o mesmo. Eu pensei que ele era excluído se eu fazia isso. Oxe, ele só vaza. Ai, eu posso matar ele. Eu vou matar ele. Ah, se dane também. Morra. Olha, ele tá morrendo, gente. Lá fora. Não, aqui, ó. Morreu como? Nem sei do que que ele morreu. Mas já são seis e meia e ergueu só um pouquinho, né? Olha o que apareceu aqui. Parece que alguém está controlando a vida dela. Será que a Juliana finalmente realizará seus sonhos? Ou quem quer que esteja controlando a vida dela impedirá que seus sonhos se realizem? Cadê os sonhos dela? Ah, porque ela tá dormindo e desaparece, né? Mas, amiga, você não tá na condição de realizar sonho nenhum, tá bom? Abriu as bancas, pessoal. Deu pra dormir, ok. Bora vender. Eu quero conhecer a Agnes, né? Eu vou vender itens. Vai, gata. Venda tudo ali, que a gente precisa comprar mais sementes pra vender. Vou vender isso daqui. Nossa, lucro seis. Vamos ver aqui com a Agnes. Oi, Agnes. Tudo bem? Porque aqui não está nada bem. Socorro. Pare de conversar com essa vaca aí que não te ajuda. Opa, a Agnes estava vindo até nós. Oi, Agnes. Tudo bem? E por que você fechou sua banca? Gente, ela saiu. É das nove às dezenove e a gata saiu. Ninguém tem nada pra me dar aí de comida? Eu vou comprar com seis simoleons o que tiver. Vou comprar sementes. Ervas iniciais, frutas iniciais. Acho que eu vou de frutas iniciais. Nossa, é trinta e cinco simoleons. Acho que a gente deveria ter continuado menstruada mesmo. Será que a gente vendeu aí uns absorvente? Ainda falta. Porque ainda a gente só ficou com três absorvente. Mas a gente vai pescar. Então tudo certo, pessoal. Não se desesperem. Está tudo dando errado? Por enquanto. Por enquanto. Entendeu? Mas tudo daqui uns dois episódios vai começar a dar certo. Aí eu vou pescar e a gente vai vender. Hoje a gente vai focar na pescaria, sabe? Ela vai comer, ela está tudo bem ali. O social está ok. Eita, o que deu aqui? Refeições desequilibradas e comer muitas refeições rápidas ou sobremesas. Macarrão instantâneo e batatinhas são bons, mas talvez seja a hora de comer comida de verdade. Gata, eu concordo. Concordo. Mas infelizmente não temos esse privilégio. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Menina, vem aqui pescar. Ai, não. Desconfortável. Mulher, você não me ajuda. Pessoal, agora bora tentar pescar pela milésima vez? Espero que dê tudo certo. Ó, tem aquela mulher que eu te chamei pra pescar aqui, ó. Ó, pescando. E ela está pegando uns peixes. Espero que na nossa vez, né? Tenha. E eu odeio que ela não muda a roupa de... Que ela vai nadar. Mas também é uma roupa legal, porque é toda rasgada. Garoto, você está fedendo, mas eu confio em você. Eu confio em você, hein? Pega aí. Acho que ela vai pro nível 2, né? Eita, que já está ficando com sono meio dia. Tá na hora da soneca de meio dia, tá certa? Ela vai pro nível 3 e não pegou nada ainda? Nada, gente. Ai, acho ridículo não quererem comprar rão. Você pode comprar carne de rão. Por que não? Ai, vai dar aquela coisa aqui, os peixes aqui. Pescou um. Pescou um? Não sei se molha, não se poxa. Ai, que sarna. Eu vou tentar esse pescar junto aqui, porque às vezes... Ai, uma vez eu tentei fazer isso. Nem vai também. Uma vez, juro que eu tentei fazer isso. Ai, mas ela está me irritando. Oh, meu Deus. Vem aqui vender pra quem? Ai, menina, você é muito idiota também, garota. Fica toda menstruada, cagada, peidada. Mas pesca, garota. Pesca. Pesca. 6 simolhos, pessoal. Temos 34 simolhos. Solta um pra gente conseguir, finalmente, as sementes. Eu não vou acabar esse episódio sem conseguir as malditas sementes, viu? Ai, ai, ai. Tá, pessoal. Ela ainda... Eu vou tomar um drink aqui, ó. Ai, meu Deus. O homem pegou. Vem aqui roubar. Ela não usou? Por que ela não usou essa droga? Usar tampão. Pronto. Pronto. Ui, que inferno isso. Roubou o drink do cara. Tô nem aí. Roubando drinks pra tentar sobreviver. Cecília, eu não quero falar com você. Tá, agora ela usou essa maldita absorvente. Mas ela ainda está desconfortável. Cara, ela conseguiu pescar um peixe hoje. Um peixe. Um peixe. E quando a gente começou, tava tudo ok. Tudo lá em cima. Isso que me deixa irritada, sabe? Que tava tudo, tipo, no verde. Não é como se as coisas estivessem lá embaixo. Ai, que droga. Mas eu não vou sair desse episódio sem comprar o pacote de frutas. Na verdade, eu vou ter que sair, né? Porque pra quem que eu vou vender? Vai fechar daqui a pouco. Opa, vai, gata. Dá tempo de você pescar. Só um dá tempo. Vai, menina. Não sei se vai dar tempo. Gente, é muito idiota. Pelo amor de Deus. Olha só. Olha, por que você faz isso, louca? Louca, por que você faz isso? Vai. Não vai dar tempo, gente. Não vai. Daria se ela não fosse uma inútil. É até as nove que fecha. Para, mulher. Pesca. Eu coloquei em examinar. Só um, menina. Rapidinho. Rapidinho. A vida após morte pode ser difícil. Venha contar seus infortúnios ao garçom e aproveite bebidas com desconto. Não tem dinheiro nem pra comprar as bebidas com desconto, pra você ter noção da... Tá. Pescou um atum. Corre vender aqui. Ah, fechou. Pessoal, acho que vai ter que ficar pra... Pro próximo EP, a gente... Ô, meu Deus. O que eu tô fazendo? Tô nervosa. Eu tô nervosa. A gente comprar as coisas, mas pelo menos temos o atum, que vale 43. Opa, já vai ajudar bastante. Acho que dá até pra comprar dois, né? Duas ervas iniciais. Então, esse episódio foi, de novo, só perrengue, né? Foi a gente tentando pechinchar com a Mar... Com a Mar, com a Kim. Só que ela não é muito amigável, né? Gente, o cara que eu matei lá, ele virou um fantasma com negócio. Pelo amor de Deus. Assombração. Como sempre, vamos encerrar aqui no bar da Sarah, da nossa amiga Sarah. Que, ó, ele tá ajudando a gente até demais, porque eu tô sendo muito imbecil. A pessoa mais imbecil? Com certeza. Pessoal, muito obrigada a quem assistiu. Até o final. Sei que tá sendo difícil, mas no próximo EP eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Porque a gente vai conseguir as ervas e tudo mais. Então, continuem, por favor, assistindo o nosso desafio Lixo ao Luxo Hardcore. Que uma hora a vitória vem, né? Vocês conhecem a frase, dias de luta e dias de glória. Então, não esqueçam do like, do comentário, que ajuda muito o vídeo, o engajamento do vídeo. Também, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. E também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí, eu vou indo, pessoal. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho